Olá, boa noite. Em setembro de 2022, eu conheci uma garota de nome Lais. Sim, igualzinho o nome do biscoito, só que em vez de Y, era I. Essa garota, eu estava na comemoração de aniversário de dois anos do meu primo, Estevam. Na Quinta da Boa Vista, a mãe dele, a mãe dele frequenta uma igreja na qual essa Lais é missionária e tinha ido orar o Estevam umas semanas antes da comemoração do aniversário dele e tinha orar o Estevam porque ele estava passando mal. Então, ela se ofereceu para trabalhar como fotógrafa. Mas, aí, ao conhecer Na Quinta da Boa Vista, a minha prima, ela disse assim, Nós não somos amigas. Ela, inclusive, não gosta de amizade com homens. Porque ela pensa que Deus falou com ela para não se meter com homens por enquanto e para esperar. Mas, eu tinha me encantado. Aí, quando foi meu aniversário de 2023, eu pedi para chamar ela, mas ela deu umas desculpas para minha prima e não foi. Aí, eu fui, eu fui para o parque de madura com minha prima e ela me disse assim, Você pode orar e tudo, mas é melhor você esquecer. Eu chorei muito, mas resolvi desapegar. Resolvi desapegar porque amizade não se força. Então, é isso aí. Vejo produtos de prisão agalhantes.